A One Piece são uns amigos que fizemos pelo caminho. Cinco mil episódios pra isso! Mano, o Luffy se transformando em Super Saiyajin, como ninguém nunca fez uma edit com isso! Na vida, eu sou o Luffy. Irmãozinho Luffy! Vou dormir! Soninho, né? O Shanks chega no navio do Barba Branca. Os caras da tripulação... Queda. Muito poder. Muito poder. Eu, depois de convencer a minha mãe a assistir One Piece... Contemplem o mago com seus poderes... O anime eu não consegui fazer ela assistir, mas o live action ela viu tranquila, tá? Foi fácil. Ah, mas o Sanji e o Zoro não se dão bem. O Zoro e o Sanji quando não tão gravando nada, ó. É só botar da concentrada com o haki do armamento. Ó, sente, sente a dancinha do haki do armamento. O Oda nos próximos capítulos. Olha o Zoro, mano. Não, o melhor dos melhores ficou a Robin. Olha só o perfilzão cara séria. Quebrou a Matrix. A Robin lendo o Poneglipe pro Crocodile. Entendeu, doidão? Entendeu? Bom em todos os tipos de haki. Bom em haki da observação e haki do armamento. Bom no haki da observação. Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí pai, como foi na reunião da Escó? Pai, para. Sou isso, papai. Ei, papai. Não tá vendo? Eu sou seu filho. Menos um, menos um. O Zoro ameaça sair do bando em Walter 7. Eu vendo isso. Qual é a mania? Ó, 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 ó. Parou, hein? Nem brinca, nem brinca, doidão. Para com isso. O Luffy tá tão forte. De agora em diante, ele não vai apanhar mais pra ninguém. Anami. Toma, toma. Ó, não é pra colocar a gente em perigo, moleque. Tá entendendo? Se eu falo que é pra ir pela ilha mais tranquila, você obedeça. Tá ouvindo? Onde encontra? Onde encontra? Fala pra mim. Tem uma criança de 21 anos aqui querendo comprar. Onde encontra? Eu necessito. O Lau fala. O plano é o seguinte. O Luvi já entrando pelo portão principal. Cadê o vilão? Mostra a direção. Eu, um dia antes de fazer a prova. Terei que usar 100% do meu cérebro. Essa Kuma no Mi parece boa. Que poder será que eu ganho? Se liga no WhatsApp do Luffy. Tá me devendo 300 berries do dia dos namorados. Vamos chamar o Soul Geek pra tripulação? Pra direita ou pra esquerda? Manda logo. Põe mais mulher na tripulação. Você comeu toda a carne da dispensa de novo. Só hoje eu derrubei uns 5 barcos da marinha. Pede pro seu pai pagar a pensão. Manda foto de agora. Tá fazendo o quê? Ainda sinto a sua falta. Enviou e não recebeu. Ai, esse final doeu. Pra que isso? Ai, amiga. Seu irmão é lindo. Mano, sua irmã até que é gatinha, hein? Repete se tiver coragem, doidão. Fala na minha cara. Eu passando pano pro Oda depois dele meter dois nica. Não tem como, o Oda é um gênio. Faz total sentido. Aham, confia. O Luffy teve que morrer pra conseguir essa forma. E do nada... Não, 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 não. Eu não entendo. O Sanji fale. Tire só uma colherzinha, ok? O Luffy... Não diga mais nada. Será apenas uma, Sanji. Luffy... Luffy... Zoro... Nami... Usopa... Sanji... Chopa... Robin... Frank... Que isso? Olha o reboladinho do pai. Brook... Jimmy... A mera mera no mi, mas o Brook... Oh, yeah. Por que que ele não comeu a mera mera no mi? Ia ficar insano. Oi, te achei, Danedo. Akuma no Miso. Quem pegou a referência? O Luffy, dois segundos depois de conhecer um novo personagem. Vai ter que entrar pro meu bando. Meu novo na cama. A geladeira moscando o Luffy. Essa vai ser a minha maior vigarice. Qual Mugiwara você seria? Pause o vídeo rapidinho e descubra quem você seria. Cê é louco? Eu seria a Robin, né? Tá no meu perfil ser inteligente. Saber ler Poneglipe... É, não tem jeito. E você? Quem você seria? Comenta aí embaixo. Ai, eu não sei o que te dá de presente. Agora sabe. Agora sabe. Eu depois de ver os rumores que a terceira temporada tá sendo gravada junto com a segunda. Eu sou o seu João. Tu é minha Mariazinha. Faz o quadradinho. Pode vir um One Piece. Qualquer personagem narigudo... Ah, o Luffy. É o Usopp. Usopp, eu tô vendo. É você. Fala Usopp. O Zoro no seu dia menos fitness. Mano, o cara pegou todos os pesos da academia. A 10 barra 10 da sala fala. Vou te contar uma piada. Se você rir, eu namoro com você. Ela fala. Sabe. Tamo namorando. Ai, não vejo a hora pra lançar a segunda temporada do live action de One Piece. Tô ansiosa pelo canteúdo. O canteúdo. Ô, brabo. Eu não tava te mandando beijo. Eu só tava limpando a boca. Espelho, espelho meu. Quem é mais lindo desse mundo? Eu. Olha, um barril. Quem se importa? Deixa ele aí. Eu deixo o bigode crescer. Como que eu queria ficar? Como eu fico? A realidade dói. A realidade dói. Quando o Sanji esqueceu que o Chopper tinha entrado pro bando. Que isso, mano? Um alce no meio da cozinha do nada. Chopper, é você. Eu tentando escalar a parede depois de assistir Homem-Aranha. Quem nunca? Quem nunca? Eu com oito anos. Que o tempo seja bom comigo como foi pro Zoro. Olha como ele era. Você é louco? Isso que eu chamo de glue-up. A sociedade. Porte mais fotos. Se aceite como você é. Eu me aceito e posto uma foto. A sociedade. Feio demais. Que moleque. Feio, doidão. Socorro. Me ajuda. Eu vou te salvar, mas você vai ter que concordar que Naruto tem mais história que o One Piece. Hum? E assim se foi. Aquele que... Aquele que eu considerava meu melhor amigo. Beberrena que a Netflix quer que eu assista. A Beberrena que eu realmente quero assistir. Cê é louco muito fofinha, cara. O sope em todo o arco. Agora ele tá salvo. O dinheiro do bando sumiu. Anami disfarçando. O dinheiro caiu! E sumiu o dinheiro! Nunca nem vi pra onde é que foi. O meu amigo fala. Não, não. Não tem nem chance de você me convencer a ver o One Piece. Não tem como. Eu no meu quarto, às quatro da madrugada. Manila. Pega a visão! Shalalala. Ele verá esse anime. Senão ele morrerá. Shalalala. Outros protagonistas com as mães. Ah, só amor e carinho. O Luffy com a sua mãe. E ela nem admite que é mãe dele. Se eu morrer antes do Luffy achar uma pisse, eu vou ficar com muita raiva, doidão. Nem brinca com uma coisa dessas, tá entendendo? A pessoa que fala que o One Piece é ruim, eu... Fala na minha cara, fala. A Nami fala, parem de brigar os dois. O Sanji e o Zoro. Receba. Mesma energia, tá? Mesma energia. Eu depois de assistir o One Piece... Eu já disse, nada supera, nada chega tão perto da minha faiçal. Quantas vezes eu tenho que dizer? Põe isso na cabeça. Apenas aceite. Eu começo a ver o One Piece. O desalmado do meu amigo... Esu a shinda. Miserável, eu tomei spoiler. Com certeza eu ia desabar se eu visse sem ter o spoiler. Mas eu tive o spoiler aí, perdeu toda a emoção. O Goi-Meri é destruído e todo mundo morre, menos o Usopp. O Usopp. O meu carro! O meu carro, gente. O meu barco! Exatamente isso. O Luffy e a Nami. O Luffy e a Hancock. O Luffy e a Yamato. Luffy e a Robin. Fala sério, vocês tipam o Luffy com a Nami ou com a Hancock? As outras duas eu não vou nem considerar. Nami ou Hancock? Comenta aí, falando sério. Nami ou Hancock? Imagina o estrago que ele faria se batesse em alguma coisa. Tá maluco? A terra tremeria. Por favor, mãe. Não fala. Não fala pra ele que eu não comi todo o meu almoço. Não precisa se preocupar, doidão. A tua parte o Luffy come. Olá, jovens. Querem comer? O que é Selfie Service? Você come até a barriga rasgate. Sério, tia da costela? Finalmente. Finalmente eu encontrei um abice. No contrato. Ah, eu sou operador de loja. No trabalho. Açougueiro, caixa, gerente, pedreiro, limpeza, repositor, carga e descarga, gerente. O que tiver, não está fazendo. Por quê? Porque a gente vira um escravo. Fãs de One Piece, quando um ruivo de regata e chinelo aparece a cada 500 episódios. Meu Deus, o cara é brabo demais. Fala que confia na nova geração e some por mais 500 episódios. Outras pessoas no dia dos namorados. Ai, vamos se beijar até o amanhecer. Eu no dia dos namorados. Foi mais um nas suas mãos. Não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. Mulheres, depois de ouvir mil elogios. Ai, eu recebi tão poucos elogios hoje. Eu, depois de ouvir, só se nascer de novo. Oh yeah, respeito o papai aqui, tá, bebê? Eu tô em outro patamar. Ai, eu não gosto de One Piece. Minha honesta reação. Hã? Como é que é? Eu sinto pena de um ser tão patético. O Luffy e os outros caindo em Mariford. A mesma energia. Calma lá, meu patrão. Um genjutsu do Itachi e uma mentira do Usobi. Sola fácil. Eu só assisto anime recente. Com uma animação bem fluida. Full HD e poucos episódios. Um fã clássico de Cavaleiros do Zodico. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokémon, Yu, York Show. E outros animes clássicos. Ora, ora. Patético, patético. O Luffy no meio da batalha com o inimigo. É verdade. Eu gostaria de merendar. Se tem algum lanche para me comer. Não importa o momento. Ele só pensa em uma coisa. Não posso ser intimidado por um mero Yunko dos mares. O Jimbi para Nami. Isso é o haki do rei. Que mulher poderosa. Mano, eu estou igual a você. Assistindo 10 episódios de One Piece por dia. Criei. O gosto. O cara é brabo, patroa. O cara é brabo. O cameraman. Que isso? O Sanji falando da sua família. Eu ainda vou pedir meu exame de DNA com essa minha família. Porque eu tenho certeza que ninguém é sangue do meu sangue. Ô família carniça essa que o filme solta. A Vivi fala. Eu não quero que ninguém morra. O Luffy. A guerra nos comentários será lendária. Comente aí. Qual você prefere? A pílula vermelha ou a pílula azul? Você só tem uma opção, Otaku. Escolha com sabedoria. Terminar um namoro dói. Mas vocês já ouviram um... Você é a cara do seu irmão. Você é louco. Isso é maldade demais. Você é louco. Dói muito. Nem falha uma coisa dessas. Gomo Gomo Nocate. Você é louco. Esse assistiu One Piece sem pular o arco de Skype. E se o Luffy, o Usopp e o Zoro navegassem sozinhos... Situação. Não é boa, capitão. Eu não conheço os códigos. Navegação. Se o Zoro controlasse o navio... One Piece já tava na nossa mão faz tempo. Princesa do Japão desiste do título real pra casar com o amor verdadeiro. O filho dela no futuro. Já sabe, né? O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.